Vamos ter o Bolsonaro do lado do Exalci, vamos ter a Michele do lado do Exalci, vamos ter a Bia do lado do Exalci e todo o PN do teu lado, Exalci. Seja bem-vindo, estou feliz hoje de poder dar essa receptividade para você, queria estar aqui, estou aqui, só tenho que ir embora, vocês sabem que eu tenho o impedimento de estar com o presidente Bolsonaro, mas isso não é problema, vamos resolver logo. Mas eu tenho que estar aqui, sair daqui antes do Bolsonaro chegar. Então, por isso que eu estou abrindo aqui. Exalci. Muito obrigado pela presença, por esse momento que simboliza o prestígio ao nosso senador Exalci. Ninguém faz nada sozinho, sempre devemos alguma coisa para alguém, mas nós que estamos aqui em cima agora, somos privilegiados, porque temos o poder de colaborar para mudar o destino do nosso Brasil. E vocês deram essa procuração a nós. E nós devemos respeito e lealdade a cada um de vocês.